Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio de Deathmath aqui no canal do Wacky, mas por antecessões comigo. E galera, para aqueles que não sabem, o Deathmath é uma jogatina que acontece entre todos os apoiadores, todas aquelas pessoas que apoiam financeiramente o canal. Elas estão aqui, desde que seja um membro lá de dois reais até o nível imperador de padrinho de 40, qualquer coisa desse tipo. Se você apoia financeiramente o canal, seu nome está aqui, então eu reúno todas essas pessoas, essas pessoas batalham entre si e o ganhador ganha uma chave de uma lista de mais de 100 jogos na escolha desse ganhador, tudo bem? Então, se você apoia o canal, fica de olho que seu nome está aqui e se você ganhar, no final, vai lá no Discord, me chama no privado e fala que foi você que ganhou, que eu consigo passar a sua aqui, tudo bem, galera? Galera, para participar é muito fácil, você pode ser membro do canal de dois reais, por exemplo, ou você pode vir a padrinhar, ou você pode dar sub no 20, enfim, todo mundo participa aqui de alguma forma. Outra coisa que eu quero fazer é agradecer os dois novos membros do canal, o senhor Leandro e o senhor Tassio, é isso? Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente. Muito obrigado mesmo por virarem membros do canal aqui, vale muita, muita coisa, muito mais do que o valor financeiro, tem o valor moral da coisa aí, tudo bem, galera? Então é isso, vocês já devem conhecer o Deathmatch Europa Universalis 4, eu começo com todo mundo aqui tendo o mesmo nível de desenvolvimento, tendo, enfim, os mesmos valores defaults de start aqui, e aquela pessoa que em 1.500 tiver mais desenvolvimento, ela ganha, tá? Uau, que se tiver empate, se tiver empate, eu vou pegar o primeiro da lista aqui, porque mesmo que haja empate, alguém vai estar em primeiro, eu vou pegar esse primeiro da lista aqui, tudo bem? Por exemplo, nesse momento agora o Gusto Game estaria ganhando. Então vamos lá, galera, eu vou soltar aqui, boa sorte para todo mundo, tudo bem? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Constornation com essa bandeira aqui, cara Ficou muito, muito Muito bonita essa bandeira aqui, ó E além disso, tem uma outra bandeira aqui Que seria muito... Essa bandeira Aqui, ó. Essa aqui do Kelson. Uau Essa do Kelson aqui é excelente também, né Fala sério E essa bandeira aqui também, ó, do New Pointer Cara, essa bandeira aqui é muito boa Pra jogar de animista, cara Fazer um World Conquest One Fate Com animista, olha só Seria muito, muito da hora Mas galera, então vamos lá, né Boa sorte a todos Eu torci pra todo mundo aqui, mas não dá pra todo mundo ganhar Então, boa sorte pra você Vamos abrir? Pode abrir, galera E aí? Pum Foi ele mesmo O senhor Wasp O Wasp, ele enfrentou uma guerra de coalizão aqui, tá galera Eu acho que vocês não viram Mas ele chegou a enfrentar uma guerra de coalizão E ele fez paz Em branco na guerra, galera Foi muito, muito, muito insano o negócio Então o Wasp é campeão O Wasp, meu querido Obrigado por acompanhar Obrigado por apoiar o canal desde sempre, tá? Me chama lá no Discord Que você tem direito a um jogo da minha lista, tudo bem? Galera, muito obrigado pra todo mundo que apoia Eu quero preparar alguma coisa especial Pra todos os apoiadores do canal Eu acho que vou preparar uma série especial envolvendo vocês Vai ser bacana Uma série de Europa Universalis mesmo, tá? Eu acho que vai ser bem bacana Então fiquem de olho E é isso Aquele abraço do Aka Até o próximo episódio do Death Matter Aqui no canal do Aka Aquele abraço Tchau 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 Tchau